O uso de remédios excessivos dentro da fazenda Eu conversei com diversas pessoas lá dentro Que falaram que pediram remédio só pra entrar lá dentro Que nunca fizeram uso desse remédio aqui fora Então, é muito difícil Você dar seu sangue Bater de frente Discutir, ficar com insônia É muito difícil E brigar com uma pessoa que depois Fala, eu tinha tomado remédio Então eu posso ter me exaltado Eu não estou aqui pra me passar como santa Eu me exaltei Mas todas as vezes que houve briga minha dentro da fazenda 14, como diz a pavoa Foi porque eu me defendi Eu sou uma pessoa que me defendo até o final A vida me obrigou a ser assim E eu não ia pra um programa de televisão E ia aceitar que as pessoas me desmoralizassem Inventassem mentiras E iria ficar quieta Nunca, jamais, essa não seria eu Até porque eu estou vivendo normal Eu estou de pé Eu tenho forças porque todas as pessoas que me amam Falaram Você foi você Obrigada 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 Obrigada